Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas Novas. Hoje o programa está especialíssimo. Você vai ver daqui a pouco um ministério com surdos da PIB de Campo Grande, a Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Algo sensacional de acessibilidade para as pessoas conhecerem mais a Cristo e também poderem se enturmar, conhecer pessoas que às vezes têm as mesmas dificuldades e limitações que elas têm e aí forma-se uma comunidade. Então eles têm coro, eles têm programações. Algo sensacional que acho que toda a igreja tem que se espelhar e desenvolver também na sua comunidade local. Mas antes disso, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Ronaldo, eu acho que a gente já fez muitos programas que a gente aborda situações, assim como limitações às vezes, né? Pessoas que não escutam, às vezes pessoas que não veem. A Boas Novas está sempre olhando nisso. Mas sabe, de vez em quando eu também me sinto incomodado de nossa programação não ter às vezes essa assistência a pessoas. Eu vejo em algumas televisões, algumas programações a gente tem, principalmente nas igrejas ocultas que nós transmitimos, onde esse trabalho de libras existe para as pessoas que estão assistindo, mas não em toda programação. Está aí algo interessante para a gente pensar e também pedir para o semeador investir. Um dia a gente ter, talvez no canto da tela, uma pessoa fazendo a nossa programação toda em libras, não é verdade? Seria excelente, André. Realmente, como você tem falado, uma necessidade a ser suprida nas igrejas também, né? A gente como comunicador, também como pastor, realmente queremos ir por todo mundo e pregar o evangelho e acabamos esquecendo que temos aí essa necessidade de ser suprida. Eu tenho até na família uma prima que ela é surda, ela não é muda, né? Tinha até essa questão que a gente teve que coaprender. Era minha prima, né? A gente cresceu junto, as crianças ali, os outros primos. Depois que a gente foi se acostumar a entender realmente que era até possível acontecer isso, né? De ter só a deficiência em relação a ouvir e não necessariamente no falar ali, né? Então, que Deus abençoe. Vai ser um programa muito importante. Você sabe fazer algum sinal, por favor? Não, pois é. Está vendo? Totalmente ignorante aí. Isso aqui é bem-vindo, tá? Aprendi agora. Pois é. Vou ficar ligado aqui para aprender alguma coisa. E eu vi até nos bastidores alguma coisa relacionada ao símbolo da pessoa. E aí tem o da Boas Novas, não sei se você vai repetir daqui a pouco aí, né? Vamos sim. Então é muito importante mesmo. Que Deus abençoe e o nosso telespectador se sinta realmente motivado aí a participar com a gente. Um grande abraço para o Denilson Oliveira, do Rio de Janeiro, aqui no estado fluminense. E também ao Bruno Corrêa, lá do norte do nosso querido Brasil, Roraima, Boa Vista, participando ali também com a gente, assistindo a Boas Novas. Vem semear, pessoal. Vem semear. Obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores da Boas Novas espalhados pelo Brasil. Deixa eu falar sobre uma coisa também que é muito interessante. A Boas Novas tem um campo missionário que é falar de Cristo, do Evangelho, através dos meios de comunicação de massa, né? Rádio, televisão. Mas também um outro grande campo missionário disponível hoje é a internet. Você sabe que milhões de pessoas hoje estão esperando serem impactadas por você lá na internet. E sabe que mais dá resultado internet ou redes sociais que está bombando hoje? Bons conteúdos. Por causa disso eu quero te apresentar a Conteúdos Eternos. Ela é uma plataforma de membros que irá treinar, capacitar pastores, igrejas e líderes a saberem usar a internet e as redes sociais de uma maneira correta, eficaz para falar de Cristo. Além de treinamento com vídeo-aulas, e-books, a Conteúdos Eternos criou uma biblioteca de conteúdos cristãos para serem compartilhados. É como se fosse uma espécie de Netflix das artes cristãs para as redes sociais. Ao se tornar membro, você tem a sua disposição milhares de artes criativas e virais que vão aumentar a sua audiência e relevância nas redes sociais. E você também receberá diariamente pelo WhatsApp, mensagens, imagens, artes e publicações para você também jogar. Só para você ter uma ideia, nós da Boas Novas usamos essas ferramentas e conteúdos e em menos de um ano nós pulamos de 30 mil seguidores para mais de um milhão. Nosso intuito é de fato dar para o pastor essa ferramenta dele entender como é que funciona essa comunicação digital e ter mais relevância e alcançar mais pessoas para falar do Evangelho. Para mais informações, você pode entrar em www.conteudoseternos.com.br Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar um pouco sobre uma iniciativa sensacional com surdos e como você, na sua igreja, você, pastor que está nos assistindo, pode ser inspirado por esse projeto. Eu volto já já. Olha, uma alegria muito grande eu apresentar para vocês. A gente vai bater um papo com sinais, com voz, com o Ministério Soteria. Aqui presentes estão o Edson Rost, ele é pastor e líder no Ministério Soteria. Tem a Larissa Cristine Ferreira de Oliveira, que é integrante também do Soteria. O Ítalo Jorge Ramos Dias, que também é integrante. E por último a Marcela Machado Craveiro, também integrante. De todos eles, os três não são surdos e o Edson vai intermediar e conversar um pouco aqui conosco. Primeiro, eu aprendi agora com eles, sejam bem-vindos aqui no programa, gente. É uma alegria receber vocês. Alegria nossa, nós somos felizes por participar aqui do programa junto com vocês. Antes até de eu conversar com eles, eu quero entender mais até de você. Fala um pouquinho sobre o chamado que você falou. Chamado. Chamado. Porque o Edson nunca teve ninguém na família. Você, na verdade, fez um curso para aprender Libras como chamado para poder se comunicar com surdos. Fala para mim primeiro da sua história e depois eu quero saber um pouquinho da história deles também. Eu comecei quando eu era adolescente e eu vi a apresentação de couro com Libras. E eu fiquei impressionante. Mas você disse na igreja? Na igreja, na igreja. Eu fiquei impressionado. Interessante. Existe uma língua, uma cultura que eu possa aprender para me comunicar. E o chamado sempre foi uma coisa verdadeira no meu coração. E eu pensava assim, Deus, eu quero trabalhar para o seu reino evangelizando. E talvez com surdos seja importante aprender. E eu comecei a aprender curso. Uau. Uau. Vamos para ela. Eu quero que ela fale um pouquinho da história da limitação mesmo. Isso se veio depois ou antes. E como foi para ela primeiro aprender a questão da Libras e se comunicar com... Entender que existe uma comunidade de pessoas e se integrar nisso tudo. A verdade é que tudo começou assim na minha vida com uma pessoa surda, mas é um pouco de dificuldade as coisas que a gente sente, né? As pessoas não têm uma facilidade de comunicação, de uma mentalidade clara para entender as palavras. A pessoa surda, ela não consegue se envolver, ela não consegue ter participação. Os ouvintes, eles conseguem as palavras, eles conhecem a língua portuguesa. Mas, para nós surdos, nós não temos esse conhecimento. Os ouvintes têm. E eles entram em comunicação conosco e a gente não consegue entender nada, a gente não entende nada. A gente fica sem comunicação nenhuma. E a limitação é muito forte. É muito forte mesmo. E conseguir aprender é difícil quando não se tem ajuda, quando não se tem um apoio para poder evoluir nessa parte da comunicação. Meus pais, minhas mães... Meu pai e minha mãe são ouvintes, eles são oralizados, eles não conhecem a Libras. E é um desafio muito grande para a minha vida. E aproveitar, aprender a Libras foi para mim algo maravilhoso, porque eu comecei a aprender a fazer sinais, aprender a gesticular e conhecer essas coisas, os sinais de todas as palavras e poder me comunicar. E a minha mente abriu. Quando eu conheci Libras, a minha mente abriu. Eu fiquei mais tranquila, eu comecei a entender a minha vida, a vontade de ler, ler livros, ler a palavra de Deus. Enfim, eu comecei a conhecer Deus mais de perto, com mais intimidade. Ficou claro para mim, eu comecei a aprender mais. Eu tenho até uma dúvida que eu quero perguntar para a Larissa, mas todos vocês também podem responder, e depois eu quero ouvir cada um. Mas eu acho interessante isso. Por exemplo, tem a questão do aprendizado de Libras. Para quem está fora e não conhece muito das limitações, a gente imagina assim, a leitura é tranquilo, porque não tem som, é só ler, ela tem facilidade em ler livro, em ler legenda de filme e tudo mais. Só que o processo, até caiu aqui, bota de novo seu microfone aí. Edson, eu posso ajudar? Tu botou o contrário aqui, deixa eu ajudar aqui. Ele não sabe colocar microfone. Aqui, vou botar aqui no ar, não tem problema não. O processo de aprendizado da leitura passa por ouvir a professora ensinar, como é que se conjuga e tudo. É fácil? Eles sabem ler? E o aprendizado de leitura é tão... A gente pensa que todos leem, mas isso é verdade? Não, a verdade não é fácil, não. É mais difícil para a gente, a conjugação de verbos, Libras é diferente, a construção da linguagem é totalmente diferente. A parte da... Crematical, tudo, né? Tem palavras que não tem a sinalização, então é difícil essa comunicação. Ah, entendi. Essa parte de inserção dentro da concreção de intérprete é muito difícil, entendeu? Deixa eu ouvir um pouco também da história do Ítalo. Ítalo, me fala como foi você com a alimentação. Você já nasceu assim? Ou isso veio depois? Você veio perder a audição depois? E como foi para você aprender? Eu vi que a Larissa até falou, até hoje é difícil porque os pais dela não sabem a língua. E como é que é na sua família e com as pessoas que estão ao redor de você também? Eu estou um pouco tímido, mas... Sensacional. Eu nasci surdo. Meu pai não sabe Libras. Pouca coisa. Mas a minha mãe sabe. Mas ele só usa oralização. É difícil para mim. Porque eu tenho uma língua própria. Quando não sabem, por exemplo, que nem a Larissa, ou até o pai dele, vocês leem o lábio? Como é que é isso? Como o assunto se comunica? Se comunica quando a outra pessoa não sabe. Leitura labial? É, através da leitura labial a gente entende um pouquinho, a gente fica acostumado a entender. Exemplo. Fica com curiosidade da comunicação. É deficiente a comunicação. Minha mãe não sabe se comunicar comigo. A comunicação fica muito truncada. Mas não é fácil. Entendi. Na verdade não é fácil. Deixa eu ver também da Marcela. E Marcela, me conta um pouco dessa sua história, de como você lideu com isso e como foi para aprender Libras e seus familiares, a pessoa ao redor de você. Como é que é essa dificuldade? Eu tenho um resíduo de audição. Minha mãe oraliza comigo. Mas minha mãe me acompanhou há um bom tempo, mas ela não conhece a cultura. Ela sempre foi através da fala, através da oralização. Mas eu tentei me adaptar nessa situação. Eu vejo que um fala mais devagar, outro rápido. É que nem a gente, na oralização aqui, tem gente que fala muito rápido, tem gente que fala devagar. Isso também se transparece em Libras? Verdade. É a mesma coisa? Existe sotaque? Eu sei que pode ser ridículo isso. Mas tem sotaque, tem carioca estiado. Existe de alguma forma, alguma regionalização das Libras, assim, que você fala? Pelas Libras, fala, esse aí é carioca. Existe isso? Então, tem sim. Dentro do Brasil, eu acho que deve ter quatro formas de Libras, de regiões. Isso até é uma dificuldade maior. Por exemplo, eu nasci no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul. Lá, o sinal de mãe é aqui, pela influência do pessoal da Forno, mãe. Aqui no Rio, sinal de mãe é mulher e benção. Então, tem diferença também. Dentro do Brasil, tem diferença também. Olha, eu quis, claro, conhecer um pouco sobre a história deles, antes da gente falar também do que eles desenvolvem na soteria, que é um ministério com surdos, é algo sensacional. Eu quero mostrar para vocês um vídeo do seminário de surdos que eles promovem anualmente. Veja só. O Congresso de Surdos, nesse dia 10 de abril, teve como mensageiro o seminarista Carlos Alberto Santana Jr. Esse irmão é uma mensagem viva de superação para cada um de nós. Sua dupla deficiência de surdez e de cegueira é usada poderosamente pelo nosso Deus para testemunhar de uma vida que é feita completa nas mãos do Mestre. Carlos Alberto Jr. falou como é que o masoterapeuta usa recursos de leitura em braile para agora ser aluno de um seminário e se preparar para um ministério como pastor surdo e cego. Uau! É uma superação muito grande. Eu vou querer, claro, acho que tem que ir para o rápido intervalo, é isso daqui a pouco? Eu vou para o rápido intervalo na volta. A gente vai conhecer um pouco mais ainda sobre o ministério, o que eles desenvolvem, quais são as programações, como é que eles também reúnem, congregam pessoas. Talvez você está nos assistindo, tem um familiar que é surdo e às vezes ele ou está começando a ter algum tipo de deficiência e não sabe lidar com isso, não conhece uma comunidade ou pessoas, lugares que outras pessoas frequentam para ele trocar experiências. A gente vai falar também de alguma programação que existe com surdos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na Primeira Igreja Batista de Campo Grande e o trabalho que eles desenvolvem. Também um pouquinho sobre a vida, como é que eles consomem música, filme, entretenimento, no dia a dia, quais são as limitações e quais são as alternativas que eles têm para cada uma dessas coisas também. A gente volta já já, não sai daí. A gente está de volta com o Ministério Soteria, que é um ministério lindo, maravilhoso, com surdos. Mas antes também de a gente voltar a conversar com eles, eu quero mostrar uma iniciativa da Rede Boas Novas. A gente produz muito conteúdo infantil aqui. Dentro deles, daqui a pouco vai lançar o Missão Arpa, existe o Cross, que é para ensinar a Bíblia, mas um, talvez o mais conhecido que tem é o Três Palavrinhas. São cantigas infantis de crianças e há uns quatro ou cinco meses atrás, nós lançamos pelas redes sociais e pela internet, pelo YouTube, vídeos com linguagem de Libras para as crianças que são surdas, poderem também curtir e consumir esse tipo de conteúdo. Eu quero mostrar um pouco para você. Dê só uma olhada. Um, dois, três palavrinhas. Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tra-la-la-la-la-la-la-la Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tra-la-la-la-la-la-la-la Olha, esse é um projeto. Essa é uma das músicas, tá? São as mesmas músicas que já bombam do Três Palavinhas, ao todo, se não me engano, são... Hoje nós já temos 30 músicas com linguagem de livros. Isso pra poder dar acessibilidade pra crianças. Às vezes, muitas crianças, de fato, aqui, acho que em dois dos casos aqui, foram... Nasceram, né? Surdos. Então, criança consome, que é uma dúvida minha. Eu quero rapidinho dar uma rodada de conversa com eles, começando aqui pela Aralice. Como é que vocês consomem música, filme, cinema, entretenimento? Como é que é isso, né? Jovens da idade de vocês gostam muito de música, de cinema. É uma coisa que conecta muito. Como é que é essa experiência pra vocês? E qual a alternativa que vocês têm, às vezes, quando isso não se comunica, de fato, de maneira clara com vocês? Cinema, a gente usa a questão da legenda, né? Porque é difícil, né? A questão da comunicação, mas... Eu, como conheço português, pra mim, fica um pouco mais claro. Eu preciso ir ao cinema quando tem legenda. Teatro. Tem teatro agora que tá tendo a similidade pra surdos também. Sensacional. Gosto da parte de expressão, facial, corporal também. As músicas, dentro da igreja, eu amo. Nossa, eu adoro louvar o Senhor dentro da igreja, porque eu sinto muito feliz. A gente sente a vibração, a gente sente as expressões. Os ouvintes choram, ficam emocionados. Nossa, mas não é só a emoção, não. Não é a questão da expressão do intérprete, é a Libras mesmo. Emocionar é algo que eu sinto no meu coração. Uau. E como é que é pra você, Ita? Ele é envergonhado mesmo, né? Que vergonha. Muito, muito. Mas é difícil pra ele? Como ele lidar com isso? Música. Quais são as alternativas de coisas que ele gosta de fazer? Música. Eu gosto também de trabalhar, acompanhar Libras, ensinar as crianças Libras também. Eu gosto de estar na parte de curso social, gosto de conversar. A gente gosta de fazer várias atividades também, né? Muito importante a participação, comunicação. Acho muito importante lá no projeto da igreja também, com o pastor. A esposa dele é Elisângela, enfim. A gente participa com a Marcela, a gente está sempre nos projetos missionários e tudo mais. A gente tem essa vida feliz. A gente vive uma vida muito surda, muita comunicação, interação. Muito importante. E Marcela, você também. Experiência de vida, o que você descobriu que dava pra consumir ou pra ter uma experiência igual ou diferente, alternativas? Como é que é? Como é que você desenvolveu entretenimento na sua vida? A minha vida é dentro da igreja, né? A gente recentemente foi fazer uma apresentação na igreja Batista de Paciência. Também me senti muito feliz por estar dentro da igreja, na casa do Senhor. E a segunda vez que a gente volta lá nessa igreja, eu me senti muito feliz em cantar e louvar o Senhor através da música, da oração, da intercessão também, da busca pela palavra de Deus. E Larissa, Ítalo, Claudinho e Cheiros, outros surdos que são na igreja também. É muito prazeroso a gente estar servindo a Deus, ao Espírito Santo e também trabalhando com o pastor na igreja e com a Elisângela. A gente sente esse amor, essa união. Muito legal. Enquanto a gente vê algumas fotos, bota pra gente as fotos aqui e eu vou perguntar, eu te pergunto, fala um pouquinho do Ministério, quantos surdos tem lá hoje, quais os trabalhos que vocês desenvolvem, né? Não é só do culto, então tem coro, vocês se encontram fora da igreja, qual é a programação pra quem quer conhecer um pouco mais sobre isso? Então, Ministério com surdos, eu falo que, tem uma palavra que eu falo que não é só ensinar o catequismo pro surdo, porque a nossa visão de crente, o que nós fazemos? A gente vê um surdo, ah, é uma alma, se não falar de Jesus ele vai pro inferno, mas o surdo ele vai pra igreja e você ensina o surdo, você ensina o surdo, esse surdo ele tem vontade de crescer na igreja, ser um obreiro, ser um líder, ser um pastor, então a visão minha do ministério é que o surdo tem a mesma acessibilidade que o ouvinte, então a gente tem 30 anos de ministério e só agora na minha gestão que conseguimos colocar um diácono surdo, e a gente está começando essa parte de integração na sociedade do surdo, é muito importante a gente abrir a mente que o surdo pode participar de todas as coisas com os ouvintes, desde que haja o intérprete. Você é pastor e você está fazendo um trabalho esplendoroso, hoje são quantos surdos lá que trabalham assim numa programação de vocês? Nós temos mais ou menos lá em Campo Grande, 40 surdos assim, arrolados, mas o nosso ministério ele é muito grande, ele tinha 70 surdos, mas hoje as outras igrejas precisam também de trabalho com surdos, então os surdos vão ensinar nas outras igrejas, acabam membrando as igrejas, a gente tem uma visão de reino, é o reino, não é os surdos próprios da minha igreja, é o surdo do reino, o surdo do Senhor Jesus. E você é pastor, você prega? Sou pastor, eu prego. Eu sou penteca, né? Eu sou pentecostal. Como é que é? É diferente também, o Libras pentecostal é mais saltitante, é mais forte, existe isso? Por exemplo, existe falar alto em Libras? Sim. Essas expressões existem e eles sentem essa diferença? É importante. A parte que eu mais amo da tradução da interpretação é a parte da expressão. E eu uso muito a expressão, então eu amo traduzir uma pessoa e ir junto com ela, até a música, a parte do coro, eu que sou responsável junto com o grupo lá da igreja, e eu acho muito importante você ir no tempo da música, nos ritmos, é muito importante, e também na parte da tradução é a mesma coisa. Precisa sim ter esses altos e baixos, é importante, porque você tem que mostrar a verdade para o surdo que está vendo você. Olha, gente, a gente está chegando no final desse programa, mas achei sensacional a visão que ele falou o seguinte, ó, a participação de um surdo na igreja não é só eles ficam sentados e alguém está traduzindo, eles têm que participar da vida da igreja, então é pastoreio, é obreiro, é músico, onde for, eles têm que estar inseridos e essa é uma grande obra, eu quero te agradecer, meu amigo, Deus te abençoe, muito obrigado a todos vocês. Cada nome tem um símbolo, porque às vezes o cara vai falar letra por letra, eles criaram um símbolo para o meu nome, que é André, aqui, e criaram um para Boas Novas, que é o B e o N, isso aqui é Boas Novas e isso aqui é André. Muito obrigado, parabéns para vocês, tá bom? Isso aqui eu sei na igreja, parabéns, obrigado pela participação de vocês, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL